Fala pessoal, tudo bem? Professor Daniel aqui, assine meu canal, me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela para vocês agora e vamos lá resolver a questão de número 8, olha só Em uma fazenda foram colhidas 54 toneladas de soja O proprietário vai colocá-las em sacas com capacidade de 60 quilos cada uma e transportá-las da fazenda para uma cooperativa Se um caminhão transportar no máximo 120 sacas em cada viagem, qual o número mínimo de viagens da fazenda para a cooperativa que esse caminhão terá que realizar para transportar toda a colheita de soja? Bom galera, então olha só, primeira coisa que eu vou fazer aqui, observem o seguinte Aqui no problema inicialmente ele fala que foram colhidas 54 toneladas de soja, certo? E o proprietário vai colocá-las em sacas com capacidade de 60 quilos Observem que as unidades aqui elas não são as mesmas Então a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse toneladas para quilos aqui, tá? Galera, e para quem não se lembra, ó, 54 toneladas Para a gente transformar de toneladas para quilos, basta multiplicar por mil, certo? Então 54 vezes mil, isso aqui vai dar 54 mil quilos de soja Bom, aí para eu saber quantas sacas eu vou ter de soja Basta eu dividir aqui esse 54 mil pelo valor que vai caber em cada saca, que no caso são 60 quilos Portanto eu vou fazer aqui então 54 mil dividido por 60, certo? Bom galera, então olha só, eu tenho 0 aqui, 0 aqui eu posso cortar, certo? Cortei, cortei, agora aqui daí do restante do número eu tenho 54 que dá para dividir por 6 Aqui daí 6 vezes 9 dá 54, põe aqui embaixo, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena 54 menos 54 dá 0 Agora aqui o restante dos números que estão à direita são somente 0 Então basta que eu baixe os dois aqui, né? Dois zeros aqui, vem dois zeros para cá Portanto, pessoal, o que eu vou ter? Se eu tenho 54 mil quilos de soja e cada saca vai transportar 60 quilos Eu vou ter aqui daí um total de 900 sacas, certo? Agora galera, foi dito também no problema que cada caminhão vai transportar no máximo 120 sacas, certo? Então agora para eu descobrir quantas viagens o caminhão vai ter que fazer, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pegar aqui o número de sacas total que eu tenho E dividir pelo número de sacas que serão carregadas em cada viagem Então, 900 dividido por 120, tudo bem? Galera, observem aqui um detalhe O resto aqui ele não nos interessa, certo? Aqui daí a gente quer só a parte inteira aqui Então, como o resto aqui não nos interessa, eu posso cortar esse zero com esse zero, tá? Cortei, cortei Agora eu tenho aqui o 90 para dividir pelo 12 O 9 não dá, né? Por 12, então tem que ser o 90 Aí galera, aqui daí eu vou ter que pensar Bom, por que número que eu vou multiplicar o 12 de modo que dê exatamente 90 Ou que chegue o mais próximo possível disso? Galera, aqui no meu caso eu sei que é 7, tá bom? Por quê? Ora, 12 vezes 7 dá 84 Quem não soubesse poderia tentar fazer as operações de multiplicação aqui do lado, né? 12 vezes 7 dá 84 Coloco 84 aqui embaixo, certo? Faço a operaçãozinha de subtração 0 menos 4 não dá Parece o 9 que fica 8, vem 1 para cá 10 menos 4 dá 6 E 8 menos 8 dá 0 Então, aqui daí, galera A gente sabe que esse caminhão aqui teria que fazer um total de 7 viagens Mas, observem Sobrou o resto, né, pessoal? O que significa esse resto aqui? Significa que as 7 viagens não vão ser suficientes Então, aqui na verdade, o caminhão teria que fazer, na verdade, 8 viagens, tá? 8 viagens porque sobrou o resto E observem que na próxima viagem, o caminhão não iria lotado, né? Ele iria apenas com as sacas que sobraram das 7 viagens, tá bom? Alternativa correta aqui, então Letra E Tudo bem? Valeu, galerinha!